Como fazer pra não sentir carência de amigos e relacionamentos? Mas é pessoa sozinha no universo? É isso, então? Não, também não é assim. É, mas sentir carência... Ah, não sentir carência. Ai, meu Deus. Preciso de um amigo junto, senão não vou. Ai, meu Deus. Preciso ter alguém, um namorado, senão não sou feliz. Não sei. Você tem que responder isso aí. O que você imagina aí? O que você diz pra Lu, Flávia? Ah, eu acho que... Tá bom, Lu, Flávia. Tá bom, tá bom. Carência de amigos e relacionamentos. Eu acho que se correr atrás do que você quer fazer na vida, os relacionamentos, os amigos vão aparecer, né? Eventualmente. Talvez você esteja com carência das pessoas erradas, né? Que não tô nem... Boa, boa, boa. Muito bem. Você tá com carência das pessoas erradas? É. Eu vou falar... Ah, que eu queria que fossem meus amigos, que fossem meus amigos. Às vezes, cara, não tô nem aí pra você. É, às vezes é literalmente um babaca, entendeu? É, às vezes você tá tentando se encaixar numa coisa que não é pra se encaixar ali. E eu falo assim, ó... Você... Outro dia falava isso pra minha filha. Ah, e eu vou te dizer agora com todo o amor e respeito que eu tenho por você aqui honrando o seu tempo. Pô, eu quero ser amiga... Quero ser amiga do Wilson. E eu converso com o Wilson e eu trato bem com o Wilson e o Wilson não tá nem aí pra mim. Dane-se o Wilson. Dane-se o Wilson, né? O Wilson não merece sua amizade. Não merece seu relacionamento, não merece seu amor agora. Ah, tô lá investindo na amizade com o Mário, tratando bem, agregando na vida dele. E aí ele retribui? Legal! Agora, se ficar correndo atrás de quem não tá nem aí pra você... É, não tem que correr atrás, não. Ficar correndo atrás. É igual a história da... A menina lá dos stories. Ah, é? Deu certo, meu conselho. É, pois é. Na viagem eu respondi um story sobre relacionamento. Ele meteu o B dele no meu story. É, tudo bem. Plano em story, vou deixar aqui na descrição. Tchau!